Cinco Moças de Guaratinguetá, Didi Cavalcante Cinco Moças de Guaratinguetá é uma das mais conhecidas pinturas do artista modernista brasileiro Emiliano Di Cavalcante. Ao retratar pescadores, trabalhadores, sambistas e especialmente mulatas, Di faz uma reflexão sobre a cultura brasileira o ponto central de sua obra. Nessa composição, as garotas ocupam quase toda a tela, em planos diferentes. Em primeiro plano encontrando-se duas delas, a grave esquerda está a mostra de vestido azul e chapéu de cor idêntica de frente para o observador, enquanto sua companheira, a grave direita, em contrase de perfil, embora seu olhar pareça voltado para fora do quadro. Encontrando-se na mesma posição das primeiras, com uma alteração para a da direita estar de frente para o observador e a da esquerda de perfil. Uma delas carrega uma sombrinha aberta. Ao fundo, no canto superior direito da tela, com a cabeça apoiada no braço, se firma sobre a janela.